que a gente tava precisando. Olha, gente, deixa eu aproveitar pra falar pra você, presta bem atenção, você que tá aqui nos Estados Unidos, e você é brasileiro, tá em Nova Iorque, ali na região de New Jersey, presta bem atenção pra essa novidade que é sensacional. No próximo dia 7, eu quero mostrar pra você aqui, se a gente tiver uma câmera lá, onde vai aparecer agora, pra mostrar pra você essa questão do auxílio jurídico gratuito. Presta bem atenção. Pra todos os imigrantes que estão em Nova Iorque, New Jersey, também na Pensilvânia e nas Ilhas das Bermudas. Quem não tem muitos recursos, quem tá precisando de ajuda jurídica e tá com pendência, sabe aonde? Lá no Brasil e não tem como pagar um advogado. Você vai ter esse auxílio agora nos próximos dias 7 e 8. Só pra eu trazer pra você a informação completinha, a situação é a seguinte, o Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque e a Defensoria Pública da União, que é um órgão do governo federal sediado em Brasília, eles estão implementando o projeto piloto de esclarecimento de dúvidas e palestras em educação em direitos a brasileiros nos Estados Unidos, que tenham questões e pendências judiciais no Brasil. Qual é o público-alvo? Brasileiros em Nova Iorque, New Jersey, também na Pensilvânia e das Ilhas Bermudas, e que tenham recursos financeiros escassos pra poder contratar advogados particulares no Brasil. Eles vão estar em Nova Iorque e New Jersey no dia 7 e 8 agora de dezembro, quer dizer, amanhã e depois, então você tem quarta e quinta-feira. O local é o seguinte, vamos lá, Igreja Universal em Astória, que fica no Queens, vai ser na 2515 Stenway, é isso? É o endereço? 25-15 Stenway Street. Esse é o endereço. No segundo andar, no próximo dia 7 de dezembro, o atendimento vai acontecer das 9h30 até as 4h da tarde, isso amanhã, dia 7, tá? No dia 8, o atendimento acontece em Newark, vai ser na Mantena Global Car, que fica no 294 na Ferry Street, ali em New Jersey, tá? O atendimento vai ser das 10h da manhã às 5h da tarde. Agora, presta bem atenção, olha só os exemplos de assuntos que você pode ir lá debater com essas pessoas e entender. Guardas de filhos, guarda de filhos no exterior, pensão alimentícia, como exigir se você está no exterior, como que você vai realizar, por exemplo, o divórcio no Brasil, se agora você está no exterior, a validação de decisão judicial americana no Brasil, a gente tem isso, sequestro internacional de crianças, isso é muito sério. Por exemplo, um dos pais acaba levando a criança para outro país, sem o consentimento do outro. Isso é sequestro internacional de crianças. Transferência de pessoas condenadas, e você sabia que o brasileiro cumprindo sentença criminal nos Estados Unidos, eles podem solicitar o restante do cumprimento da pena no Brasil? Pois é, eles vão explicar tudo isso lá. Você também tem a solicitação e correção de documentação brasileira, certidão de nascimento, casamento, óbito, essas coisas, e retorno ao Brasil também, que é a repatriação. Tudo isso são assuntos que você vai ter essa orientação jurídica dia 7 e dia 8. As pessoas interessadas devem enviar um e-mail para assistencia.novayork.itamaraty.gov.br. assistencia.novayork.itamaraty.gov.br. Você pode mandar nesse e-mail o resumo do seu caso, a cidade onde você quer ser atendido, se é Nova York ou Newark, e a hora de preferência para o seu atendimento. Então, não é uma palestra que vai todo mundo lá, você vai ser atendido por alguém, por um defensor público, que vai estar lá te dando todas essas informações. Quem quiser, pode ir nessa postagem aqui, consulado BRNYC, que é o perfil do consulado de Nova York. Na postagem aqui embaixo, tem a descrição todinha do que está acontecendo. Corre, porque hoje já é dia 6, ainda dá tempo de você mandar e tentar o seu atendimento amanhã, dia 7 e dia 8. Isso chama-se... Eu queria fazer o Merchê na 6, se for possível. Isso chama-se prestação de serviço, e é o que a gente gosta muito de fazer para você aqui. Eu vou fazer na 6.